Se você tá afim de comprar um servidor TeamSpeak de qualidade, preço baixo, RM Host. Primeiro link na descrição, rapaziada, compre já. Fala aí rapazes, beleza? Aqui é o Infozen, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estamos novamente aí no Crossfire. Para mais um episódio da série Bags Aleatórios, estamos aí na conta do IPM, salve IPM. Estamos com um bag DDB aqui, meio misturado, né? Eu tenho essa M4 aqui na minha conta, mas... Mas o bagulho é Bags Aleatórios, então... Porra, levou geral do meu time. Vou ficar na responsa aqui só escutando. Ó, escutei Smoke. Pode vir, boa. O rapaz aqui, já sabe que eu tô aqui já. É o maluco do clã deles, já sabe que eu tô aqui. Eu tô até esse, né? Deve tá, né? Esse é o clã deles aqui. Então, que cagada, mano, moleque, na última barra, né? Bom, então vamos. Então, esqueci de apresentar, então, aí, com o Primitivo, que tá na minha conta. Cala da ligada na descrição. O canal vem em... Pincerelep. Pô, já passou um aqui, já tá um aqui no Conect. Eita. Eita, moleque, eita. Que isso, maninha. Tirou o capacete todinho, velho. Que isso, falo nada. Tem que te confiar de todo mundo nesse crush, cara, aí. Que nós estamos. Eita, moleque, eu tô com 15 de life. Tô fudido, ó. Olha lá. Vai, levei dois, 15 de life. Pode vir. Elevido de dois. Olha, tem um do base e um meio. Vai, ó. Isso, o outro tá bom, de lá na ponte. Porra. Porra, 15 de life, hein. Vai, levei três. Isso, tô escutando. Nada. Moleque, só chegando o susto. Pô, sabia. Eu escutei. Ele veio cavalando a beça. O maluco é que tava aqui, mano. Tirou meu capacete todinho, esse lindinho. Mas que é lindinho. Bem. Nossa, eu mirei bostamente ali pro canto. Até parece que eu era detalhado já visto. Saudade de kit e granada. Se pular, você perde metade da vida. Ó, não perdeu nada. Porra. Eita. Só escutei um de meia rota, filho. Só escutei um de meia rota pra ficar esperto. Ó, vai vir daqui, ó. Vai que ele vai atirar aí. Uma granada já. Tá vindo, tá vindo. Tô escutando. Eita. Eita, cuzão. Mas que tá de dor, velho. Ele vai rar. Eu vou matar, eu vou matar. Ah, mano. Vai tomar no cu de Sakura, velho. Ô, vacila. Só me deu um varadão de Sakura. Sakura? É a Sakura. Porra, maninha. Crente que já ia começar dando highlight boladão, 15 de life. Eu também fui marotar ali. Ali é preju. Porra, o time não avança não? Esperando o time. Ah, tomei já. Boa. Tem um. Esse maluco aí que tá... Tá... Ah lá, relogou pra nascer vivo. Safado. Relogou pra nascer vivo. Tem um miado no meio. Ele relogou pra nascer vivo, então ele vai vir aqui na área. Passou pra Conect A. Passou Conect A. Passou Conect A e 1B. Conect A. Mas eu tô com a C4 aqui. Eita, porra. A bomba foi ativada na A. Tô marcando. Deixa eu escutar o cara do Conect A, ó. Vê quem vem da B. Vai vir ainda B. Vai vir, tem gente B. Vai vir ponte. Vamos lá, mano. Moleque pegou na granadeta, velho. Que cagada. Ah, vou... Eu tô... Vou caçar frag. Vou caçar frag. Daqui a pouco eu vou pegar meu ex. Vou caçar frag. Você tá vivo ainda, né? Pensei que tinha tomado. Não. Tô com 100 de life, mano. Tô full life e meei uns caras ainda. Vou caçar frag. Fudiu o cara, sai, corre. Vou caçar uns frag. Ah, moleque, eu tirei 28. O moleque tava aqui. O moleque tava aqui na... De campo e de perto da ponte. Hã? Falei que ele tava na ponte? Sabia. Agora meu pin tá de boa, mano. Ah, tu mata aquele lindinho lá que ele não gosta de mim, não. Ah, ele saiu da sala mesmo. Agora ele saiu, né? Morreu duas vezes. Opa, passou um Conect A, passou um Conect A. Conect A. Por que que eu tô vendo moleque ali? Eita, moleque lagada, porra, velho. Matou o do Conect? Olá, mano. Não que susto, caralho. Não é cara de canta. Não, eu tenho... Eu levei. Eu sou ruim de M4, hein. Se tiver, vai levar um granito. Caralho, tô escutando barulho que é o... É o desse miserável aqui, ó. Nossa, mano. Já vai me chamar de UAU. Né? Porra. Já vai me chamar de UAU. Como é que o C4, C4? É. Ah, levei. Sabô, falou. Esse porco parece uma 12, velho. É. Parece um... É um... Cara, eu vou focar. Que eu tava te falando, mas eu falei que eu quero fazer o kit Goji nessa conta aqui, né? Que eu achei que... Na minha conta lá. Que eu achei que essa volta... É, eita. Morri. Mano, tu me investiu na cara? Ah, velho. Poxa. Tem o cara lá no... No... Entrando no portão do ar. Portão do ar, nosso. Eu morri pra ele. Tirei 81 dele. Eita. Foi que foi. Eu quero matar o moleque nessa faquinha aqui da fuga. Pô. Eu já acho que já tá manjada a minha jogada já. Vamos ver se o Subconnect vai tomar o dele. E o ponte? Tem quem vai olhar aqui embaixo da ponte? Aí é bronca. Eita, cara, um flecha na minha cara. Poxa, deu. Cara, tá saindo os HS monstros aqui. Eu não tô... Uhum. Tá saindo os HS monstros. Ninguém. Pra avançar, olha. Tem um aqui. Ah, tem um ali ali ali. Ah, morri. 42. Vai, boa. Valeu. Tu tava de quê? Eu tava de a w. Tira 42. Não, matei ele de... Eu tirei vida dele com... Ah, irmão, caro. Ai, ai. Caralho, velho. Batei na janela e fez um barulho de vidro, velho. Entendi nada. Eu tô meio susto. Que porra é essa? Tá vindo. Tô escutando o som. Vou me... Vou morrer. Porra não, eu tinha uma bala, não. Eu sei que é... Eu vou morder. Falei, vou morder. Que papé é esse? 9 barra 2, mano. Eu de M4. Bora lá, cara. M4, 9 barra 2. Eu não sei ficar de mim com a cara. Ah lá, mano. É o pino. É o pino esse moleque. Ah, tá. Esse aqui não é... Não é matar. Pinei feião ele ali. Eu não sei quanto é lá não, recorre. Acho que não era, cara. Não tenho certeza, não. É o pino esse, não. Lá. Tá, vamos lá. Subiu, subiu. Ah, tem a dali. Eita porra, mano. Levou os dois, safado. 28. Mano, eu vou... Não sei o HD. Vamos dar um teco com essa búfalo. Ah, é a bronca. Aí eu dou... E ele já, tá miado. Subiu. Eita, eita. Eita, velho. Sai, sai, sai. Nossa. Eu mandei a parede sair. Nossa. A parede tá me travando. Eu sai, sai, sai. Caraca, aí tu meadão, mano. O maluco lá do ar me meou todinho. Burro chá de búfalo. Eu sou malandrão. Sai, sai, sai. Pra parede. Ó, os caras vão pegar a costa. Ele tá do ar. Planta aí, planta aí, planta aí. Planta. Planta lá, que eu vou esperar ele passar. Vou dar um teco nele. Ah, né, tu não. É um tal de home PG. Ó. Ele plantou. Vai tomar um tecão. Vai, sai. De búfalo, pra ficar esperto. Posso por cima? Ó, falhei, meu irmão. Falhei, quer tomar um tecão de búfalo? Ó, naquela partida de AW, eu fiquei positivo. Então, eu ainda sei que eu fico positivo de AW. Vou pegar uma smoke aqui. Se eu remokei quebra, vem o cara do ar. Eita do ar, lá, ó. Eita, já. Caralho, ela que varou a porta de ferro, mano. Aquela porta ali é de papelão, pô. Ó, vai tá um miradão, lá, ó. O cara, só já sei que tem da ponte. Olha o jeito que eu tô ruxando, mano. Igual um doente. Olha isso aí. Olha aí. Nossa, pensei que eu não ia matar. Caralho, olha que brilhante. Ouça bem, ele já é cinco. Eita, eu já ia descer ali, mas tem gente do meu time ali. Porra. Vamo, vamo, quero frag. Tô escutando daqui. Ah, o cara lá do meu time. Quero frag. Ai, deu merda. Ó, não sei controlar esse recoil, mano. Vamo morrer. Boa, boa, time. Caralho, mano, eu fui adicionar a mina aqui no snaps que se eu não ia morrer. Dei mole, dei mole. Dei mole, dei mole, dei mole. Mano, eu não preciso nem cortar, né? Oita. Só quero facosa, facosa, facosa. Ah. Dei morrer, mano. Valeceu. Mano, em menos de uma hora, eu vou ter que fazer coisa pra caralho, véi. Vamo precisar acabar com esse recoil. Vamo acabar com esse recoil. Ó. Vai ser só aqui, assim, ó. Minha, foi... Só aqui, assim, ó. Só que assim, ó. Vou dar uma ruxada aqui. Vou dar uma ruxada aqui. Vamo lá, na C4, vamo lá, na C4, vamo lá, na C4, vamo lá, na C4. Vamo lá, na C4, vamo lá, na C4. eu tô no silêncio aqui esperando o maluco da c4 é ele tava por aqui mano aí de alto sabia tá com o flash lá tá com o flash lá tá com o flash lá ele tá meado ele tá meado tá cara publicador de hb ele tá à esquerda à direita aí toma tem mais um ali tem ali tá ali tá ali ó vai matar se matar aí qual é o tirão aí vou correr e eu tomei também de alto vou correr por lá vai por lá vai por nossa sobe sobe nós é ninja agora só marcado manjado vai vir daqui e o outro vai vir da base deles vou ficar por cima da ponte olha lá já vi já vi da ponte está da ponte um da ponte os dois não vou pra base deles tá de alto nem vou trocar qual aqui a mano que é isso cara eu escutei ele falei assim aqui ó e não matei mano rapinei valeu vamos ganhar uma falta três anos vamos vamos ganhar esses boas você com a tic que tá contigo tá contigo não sei qual é a coisa que é branca não vai não vai entregar não já tem um cara que fundou a tem dois dois fundou a dois fundou a nossa taquei o dedão na parede tem que fechar a nossa travaram bonita ali então bora então bora então bora c4 c4 não o cara entregou a c4 o cara errado o cara lá pra lá na c4 pega aqui da ponte pega os cara de álpica da ponte o cara que vai me dali ó vai dar um flash a mano morrer três rounds seguido velho caralho perdemos de novo vou puxar a cal aqui ó vai puxar o que vou puxar a cal geral b geral b geral b vai ficar bem tiga aí geral b o cara vai ponte a ponte nossa base o cheiro de a rua e a mulher de álpio em um tempo de alho ele do baralho olha 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 como é que dá certo como é que dá certo olha como é que dá certo como é que dá certo jogador agora só marcar direitinho que existe eita porra eita porra tem aí contigo? é recua, recua pra segurar essa 4 corre caralho, ai, não tem tô com seu GHP mano eu vi mais malavô porra eita apagada meia moleque tudo tá ali ali, boa é nossa essa, você é nossa moleque, vou até da freg porra, é nossa falei mano, segue a cal eu vou, vai segue a cal vamos bi ó segue a cal segue a cal segue a cal o cara tá com meu ace velho vacilação é isso que eu não tô na frente aqui ó, você não viu mano vi não, aonde? você é louco planta, planta tem tem 2 ali ó, vai caralho uma foi ativada nascer nascer? porra seria mais foda né 3 bomb site eita porra que susto caralho que susto velho porra 89 do fábio tá no connect caralho que susto viado voltou, deixa deixa, relaxa, relaxa, segura tá 89, 89 mano ai sim pra um roundzinho pra terminar porra, 21 barra 6 que o maluco tá eu tô no 9 barra 12 eu tenho que levar geral agora tão gastando o estrelinho eu acho o 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